Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Garu E você está no Mirai React Galera, a gente vai reagir aqui hoje A música Rap do Pucci De hoje o Bizarre Adventure, Made in Heaven Do canal Flash Beats Olha só, as músicas que a gente reagiu aqui já Do Henrique Pucci foram insano Incríveis, incríveis Se não me engano foi a do Orion E também a do Do Crono, né? É, do Crono Foi do Crono que deu Foi um dos gente mais insano Assistidos aqui do canal Foi Made in Heaven do Crono Muito louco, cara Muito bravo as músicas do Made in Heaven Made in Heaven É porque a maioria das músicas do Henrique Pucci Se chamam de Made in Heaven Mas é muito bravo Vamos ver a ficha técnica aqui rapidinho Letra, voz, Flash Beats Mix e Master por Hakai Jeze Instrumental por Tande Edição de Vídeo por Yondaime E Scar E também Neio por MS Daiki Isso aí, galera Antes de tudo vai deixando aí o seu like já Tá bom? Se inscreva no nosso canal Ativa o sininho de notificações E também compartilha com os seus amigos, tá? Deixa o seu like Se inscreve, hein? É muito importante Se inscreve E galera, os canais parceiros vão estar aqui embaixo na descrição Tá? Cola lá com os bônus Que também são insanos E fazem react assim como a gente Então você pode gostar Então passa aqui embaixo Dá uma olhadinha, tá? Lembrando que o link do vídeo original E o canal do Flash Beats Vão estar aqui embaixo na descrição E também Facebook, Instagram É rogou a mirar e react, galera Então segue gente aí Isso aí Então vamos lá Vamos lá Então, então Já começou louco Os beats loucos É Olha essa edição Meu Deus Flash Beats Lord Deal Ele falou junto comigo É Caramba Meu Deus É Abugão Abugão Caramba Caramba Mano Sabe muito de um crime Isso daqui Caramba 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 Ai, igual o final do vestido final, cara. Muito bravo, velho. Muito bravo. Muito maneiro. O que importa? Mano, um sonho. Mano, olha esse finalzinho. Mano, tá incrível. Que eu não tenha uma música do Pucci que a gente escutou que seja ruim. Caraca. Todas são muito boas. Todas são maneiras, cara. E eu curti muito esse speed flow. Eu já tinha dito isso no rap do destino final, que a parte do Henrico Pucci feito pelo flashbeat ficou muito insana. E, cara, maneiro. E essa música, esse rap, né, só foi um acréscimo, né? É, um acréscimo. É aquela parte que apareceu no final, ele só acrescentou. Mano. E tá incrível. Muito bravo, cara. Parabéns aí. Cara, eu tô curtindo muito as músicas de Jojo, cara. As músicas de Jojo são insana demais. São insana. Cara, não tem como não gostar, sério. E também, o grupo URT só tem lançado música brava. Mano, vocês tão mandando pra caramba. Não tem como não gostar de vocês, sério mesmo. Muito bravo, velho. Toda participação que vocês têm, assim, um e o vídeo do outro e tal. Cara, vocês acabam demais. É sempre um bagulho muito épico, mano. Então, a gente tá curtindo muito, cara. Continuem assim porque vocês são insanas, tá? Parabéns. Gostamos do beat, da edição, de tudo. Parabéns aí. É isso. E vocês gostaram também? Coloca o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação e compartilha com seus amigos, tá bom? Contra a sua ajudinha. É isso aí. E também, galera, passa lá no canal do Flash Beats, porque além dessa música, tem muitas outras músicas muito boas, cara, que ele fez. Cara, é brava música de fuma. Aham. Ó, se você é longe de uma música rápida e tal, isso aqui é o Flash Beats. Melhor indicação pra você. Mano. Sério, o cara amassa, sério. E também vai deixando aí o seu comentário sobre o que você achou dessa música, né? Desse tipo de fuma. Aqui embaixo, cara. Comenta aqui que queremos saber o que você acha sobre. E se o Henrico Pucci é um bom vilão, né? É verdade. Cara, o que você tá achando? Você tá assistindo o Jodi Nantes? A gente não tá assistindo, né? Não, ainda não. Essa parte de Jodi Nantes não tá assistindo. E até porque tem vários outros animes que tão... É, galera. Ó, o One Piece prendeu a gente. Tá bravo. Eu tô assistindo o One Piece, tô viciado, louco. O One Piece, tô louco. No caso, agora é o One Piece. Vai voltar a Shingeki agora, cara. Pra mim é o One Piece e a Demon Slayer. Tá me prendendo. Eu tô conseguindo assistir mais nada. É isso. Eu vou terminar. Eu cheguei agora no arco de... Na saga de Thriller Bar. Nossa, mano. Eu tô hypadaço. Entendeu? Então, com a vista a me travar. E também, galera, não se esqueça de sugerir. Ah, não sei o que você gosta. É verdade. Porque você pode aparecer aqui no canal. Então, deixa aqui a sua sugestão. E, galera, obrigado por tudo. E por estarem até aqui nos assistindo. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.